Olha o que diz aqui, em Provérbios 15, versículo 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Aí, aqui no 13, diz assim, a alegria do coração transparece no rosto, mas um coração angustiado oprime o espírito. Se uma pessoa fala de forma amável, fala de vitória, profetiza vitórias, o que diz aqui? Traz vida para ela, é como plantar uma árvore de vida, a árvore da vida. Está aqui, a árvore de vida, vai frutificar em vida, vai construir coisas grandes, coisas boas. Mas uma pessoa que fala enganoso esmaga o espírito. Então, ao invés de você, está aqui, esmagar o espírito porque fala errado, fala negativo. Aí, o que acontece? Você fica deprimido, fica deprimida. Um abatimento vai tomar conta. Porque você fala de problemas, você permite que da sua boca saiam palavras contrárias. Uma pessoa que fala mentira, uma pessoa que fala palavrões, uma pessoa que vive gritando, julgando, falando mal das pessoas. Ela está esmagando o espírito. Esmagando, diz a Bíblia. Aí é onde a pessoa entra num processo de destruição, de angústia. Dentro dela é uma angústia, é uma insatisfação que nada preenche. O contrário daquele que fala amável, que fala de vitória. É plantar, aqui ó, é como árvore de vida. Uma árvore de vida. De vida. Mas por quê? Porque fala certo. Mas você imagina uma pessoa que levanta já, né? Quando ele põe, abre os olhos. Ai, que droga, tenho que levantar. Ao invés de dizer, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Em nome de Jesus, terei um dia abençoado. Aí a pessoa levanta, reclamando, murmurando, reclama de trabalhar, ao invés de estar feliz por ter um emprego. Porque muitas pessoas estão pedindo, procurando um emprego. Ela tem. Às vezes tem um negócio, tem um trabalho bacana, mas ela reclama. Né? Ela tem que fazer, limpar alguma coisa. Fazer alguma coisa, ao invés de agradecer por ela ter aquele teto, por ter a comida para fazer, por ter uma vida. Ela reclama. Aí ela reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos. Reclama da vida. Reclama de tudo. Reclama do que tem, reclama do que não tem. Né? Tem, reclama. Não tem, reclama porque não tem. Está esmagando o espírito. Como é que uma pessoa dessa pode estar em paz, pode estar feliz? Não tem como. Deus espera que você fale certo. Deus espera que você fale de vitória, que você profetize vitória. Que você seja grato, grata por aquilo que você tem. Que você pare para olhar ao teu redor e ver quanta coisa boa tem na sua vida. Porque tem gente que só olha e só enxerga coisas ruins. Até o que é bom, ele faz ficar ruim. Ele faz ficar ruim. O que é que está aqui? A alegria do coração transparece no rosto, mas um coração angustiado oprime o espírito. E uma pessoa que fala errado, fala negativo, de forma incrédula e pessimista. Como é que essa pessoa pode ter alegria na alma? Hum? Não tem como. Porque só atrai coisa ruim. A Bíblia diz, por tuas palavras serás justificado e por elas condenado. A Bíblia diz que na língua está o poder da vida e da morte. E muitas pessoas não se dão conta que palavras são sementes. Tudo que você fala é uma semente que você está plantando e você vai colher isto. Então, quando você fala negativo da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, da sua vida, do seu trabalho, da sua sorte, Você fala de forma negativa? Você está atraindo o quê? Você está plantando o quê? Hum? Isso é coisa ruim. Se alguma coisa não está como você quer, não seria inteligente que você profetizasse, que você determinasse, no nome de Jesus, que isso mude, que se torne diferente, que seja transformada aquela situação. Em nome de Jesus, isso já mudou. Em nome de Jesus, o meu filho, o meu marido, minha esposa, já estão libertos. Em nome de Jesus, a minha casa tem paz, é uma bênção. Em nome de Jesus, a minha vida está abençoada. É isso que você tinha que dizer. Em nome de Jesus, eu estou saudável. Agora, você imagina uma pessoa que levanta todo dia e diz, não aguento, estou cansado, estou com dor. É, eu não aguento. Mas eu não aguento. Eu não aguento mais. Não, eu não aguento mais. Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Estou cansado, estou cansado, estou cansado. Como é que essa pessoa vai ficar? Ela não vai aguentar mesmo. Cansada, ela vai ficar mesmo. É isso que vai acontecer. Ah, eu não gosto. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo, outro de nada. Ela gosta. Hum? Como é que vai ficar um coração desse? Claro que não vai ficar bom. Ao contrário de uma pessoa que diz, eu tenho força, Deus é comigo, eu já venci, essa situação já foi transformada, não vai ficar assim, no nome de Jesus. Ao invés de dizer, isso não tem jeito, isso já está mudado em nome de Jesus. Ah, isso não tem saída. Já está transformado em nome de Jesus. É assim que você tem que falar. Deus espera que você fale certo. Deus espera que você mantenha alegria no teu coração. Deus espera que você profetize suas vitórias. Deus espera que você levante a cabeça, ande de cabeça erguida. Que você cante vitória e não fale de problemas. Cante vitórias. Profetiza vitórias. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Chama a existência o que não existe. Cala a tua boca. Para de falar de problemas. Para de falar que esse filho não tem jeito, que ele é um problema. Para de falar que o seu casamento acabou. Para de falar que a tua vida não vai. Para de falar que a tua vida financeira é uma miséria, que o teu dinheiro é uma miséria, que o teu dinheiro não dá para nada. Que a tua vida não anda, não prospera. Para. Muda essa linguagem. Para de reclamar. Para de chorar. Tem gente que só vive chorando, chorando por nada. Para de chorar. Para. Muda isso. Deus espera você. Espera que você fale de vitórias. Profetize vitórias. Mantenha alegria no teu coração. Erga a sua cabeça. Indireita esse ombro. Segue a vida. É caminhando com Deus que a gente vence. É olhando para onde? Para aquilo que a gente quer. E não para aquilo que a gente não quer. Que a gente vai viver coisas maiores. É guardando a boca de pecar contra Deus. Porque cada vez que você só fala de problema e reclama de tudo. Você está entristecendo o coração de Deus. Porque não é essa a postura que Deus espera de você. Deus espera que da tua boca saia palavras de vitórias. Que você visualize vitórias. Que você pense em vitórias. Que você feche os seus ouvidos para problemas. Que você mantenha alegria no teu coração. Que você sorria. Que você confie. Que você siga. Que você caminhe. Alegra-se a tua alma. Ah, eu não consigo. Que é muito problema. Independente de problema, eu tenho que manter alegria no meu coração. Porque eu ando com Deus. Quem anda com Deus tem que manter alegria no coração. Tem problemas? Tem. Mas Deus é maior do que esses problemas. Está difícil? Pode estar. Mas Deus é o Deus do impossível. E haveria alguma coisa difícil ao nosso Deus? Claro que não. Hum? Claro que não. Isso foi o que o Senhor disse para Sarah. Quando ela não creu que podia aos 90 anos gerar filhos. haveria alguma coisa difícil ao nosso Deus? Claro que não. Mas você tem que crer. Você deve falar de vitórias e não de problemas. Manter alegria no teu coração. E seguir lutando, sorrindo e cantando vitórias. E eu não inventei isso. A alegria do Senhor é a tua força. E Paulo disse, alegrai-vos sempre. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Mantenha a paz no teu coração e pense no que é bom. É as instruções que nós temos. Então muda a sua postura. Porque Deus quer espaço para operar. E Ele não pode operar na vida de uma pessoa negativa, incrédula e angustiada. Porque se entregou aos problemas. Vamos reagir? Vamos mudar essa postura? Vamos abandonar esse espírito melancólico e murmurador? Em nome de Jesus, não é? Em nome de Jesus Cristo. A alegria do Senhor é ver a tua força. E se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então nada de fraqueza. Força. Porque o Senhor nos livra de toda e qualquer situação adversa. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos.